Prime Theory é um jogo de estratégia lançado em janeiro de 2024. O título traz uma divertida jornada de construção por um rico e desafiador universo de fantasia. Nele o jogador terá de desenvolver um poderoso baralho que seja capaz de superar os mais intensos desafios míticos. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá avançar pelas mais diversificadas e imprevisíveis arenas. Isso combatendo seres e entidades divinas através de golpes e magias aplicadas em estratégicas batalhas baseadas em turnos. Entre outras importantes atividades estão completar um emocionante modo história, coletar valiosas relíquias e consumíveis, potencializar suas habilidades especiais além de conquistar mais de 100 diferentes cartas que o permitirão desenvolver efeitos e combos devastadores a fim de superar desafios e oponentes mais complexos. Prime Theory está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!